É... Tá bom, é... É... Um leão. Urso cinzento. Um monstro. Urso parto. Cara bravo. Urso negro. É... Hans. Monstro imperdoável. Maior erro da sua vida. Não quis nem te dar um beijo. Vilão. Ah, tá. Todo mundo meio que acertou, né? Ok, Olaf. É a sua vez. Tá bom. É mais fácil agora que eu sei ler. Rodada Relâmpago. Meninas contra meninos. Tá, eu tô pronto. Tô pronto, vai. Unicórnio. Sorvete. Castelo. Ok. Chaleira. Camundongo. Uh, Elsa. O Olaf não deveria poder usar o corpo dele assim. Não importa, vai ser molezinha. Duas irmãs? Um cérebro. Obrigada. Legal. Vamos lá. Você consegue, Elsa. Quando quiser. É só mostrar com o corpo. É... Nada. Ar. Árvore. Pessoas. Cãibra. Esquece, viajei. Desculpa. Você tem que me dar uma dica. É... Inquieta. Distraída. É... Preocupada. Em pânico. Perturbada. Qual é? Tá na cara que você tá perturbada. A gente ganhou. Revanche? Olha... Acho que não. Fica pra outro dia. Você tá legal? Só... Tô cansada. Boa noite. É... Eu também tô cansado. E o Sven prometeu que leria uma história de Nina pra mim. Não foi, Sven? Ah, é? Ah, você faz as melhores vozes. Tipo quando fingiu ser o Christopher e disse... Eu tinha que falar com umas pedras sobre a minha infância e blá blá blá. É... Tudo bem se vocês começarem sem mim? É... 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 É...